Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. O que que ta acontecendo? Rapaz, se acalme aí, você também ta atacando? Você ficou maluco? Carrão rim, Carrão rim 2, piquei, então galera, hoje vamos tentar pegar gemas azuis, deixa ver como que ta a situação aqui, ele carrega quanto? 600, vai, 600 e pouco, vai carregar pra caramba, e eu sei que gemas azuis ficam pro sul daqui, deixa eu fazer uma bussola aqui galera, ah eu coloquei um mod novo galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ei, me seguindo por que? Ok, aqui ó, ilimitado, esses aqui ó, foi um inscrito que me falou, ai vamos ter que fazer, vamos ter que fazer, fizemos cimento, Não temos cimento, não temos cimento aqui? Temos cimento aqui? Temos um pouco de cimento aqui, um pouco de pedra, deixa eu ver, o que que precisa pra fazer esse aqui? Cimento aqui? Cimento, charcoal, pedra, flint, 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 e carvão, carvãozito, carvãozito, pronto, esse aqui já fizemos, esse aqui o que que é? Mid spoiler, esse aqui cimento, metal puro, e pedra, vamos ver esse negócio aqui se é bom, se é bom mesmo, o que que isso aqui faz? Vai cimento é? Bom, deixa eu ver aqui galera, vamos cancelar, pegar, 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 e botar aqui, empoderado. Os recursos processos no B demás requer, que o B2 permite bater um acordo com o Brho porque eu tenho que bater-feira já faz disso entrar né? B2, B2,Й4, Então tá me mandando pegar mais metal, okey! A redonda, a redonda Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê as redondas? Aqui Beleza Eu acho que já tá bom isso aqui Tá exigindo duas coisas, né? Eu não terminei ainda a casa, vou aumentar, galera Relaxa Calma que a dor passa Vamos aumentar assim Ok Eu preciso desse aqui pra funcionar Não entendi o porquê, mas É, vamos colocar aqui Só colocar mesmo, né? Cimento em pé Será que é mais rápido? É mais rápido É mais rápido sim, galera Então vou pegar um monte de De pedras agora Pra agilizar Caraca, não tem mais pedras aqui? Gastei tudo Aí Quer saber? Quer saber? Quer saber, rapaz? Beleza Vamos fazer Vamos fazer Dô Aqui não vai Fica parado Fica parado Doidocos Valeu Precisa de pedra Beleza Pegamos o dodozinho Tatu Tatuzinho Beleza Precisa esvaziar um pouco Meu inventário Tá meio lotado Ok, ok Ok, ok, ok Beleza E terremoto Agora vamos buscar pedra Tá lento Tá meio lento Tá lento, cara Não tá lento, não? Vou me acostumei com o rato Acho que me acostumei com o rato, hein Boa Vou aumentar o peso desse maluco aqui Os pinos de movimento tá bom, cara Vou só aumentar o peso Porque vai ter que carregar bastante Tá dançando Tava dançando, né? Aqui Pum Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aqui é redonda Aqui dá metal, cara Aí Não vamos ter mais problema de pedra, galera Pronto Ó, pedra pra caramba, velho Vai, tu consegue carregar mais Tu consegue Boa, moleque Vamos, 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 vamos Agora eu vou voltar pra casa Só Vai pegar esse aqui Tá no caminho mesmo Estamos lotados de pedra Agora Ele não tá esmagando a gente, será? Ou a gente tá onde? Não sei onde que a gente tá, galera A gente some, velho Bizarro esse negócio Agora que eu percebi, velho Nunca tinha pensado nisso A gente vai pra onde? A gente some, cara Come, come Merecido, cara Merecido 5x esse aqui? É, esse aqui mesmo Beleza Ele tem fornalha também, esse mod Peraí Fornei-se, fornei-se, fornei-se Fornei-se, fornei-se Esse aqui, ó Cimento sem Pedra Madeira Ó, vamos ver Talvez seja melhor que a nossa Cimento Madeira Cimento Pedrinha E... GG? GG Beleza Eu vou começar Eu vou começar a aumentar a casa, galera Não que eu vou aumentar agora, agora, tá? Só vou tirar esse muro aqui Essa parede aqui Pra dar espaço pra nós Aqui, ó Caraca, gigante esse negócio Resource Light fire Deixa ver Não tem metal Caraca Só quero ver como que é O potencial dessa Dessa fornalha aí Eu vou começar Eu vou voltar a postar os vídeos aí Que eu tô fazendo com o DJ, galera Que eu tava meio atrasado e... Mas eu vou voltar a postar, tá? Então vocês vão ter Dois vídeos por dia A aventura com o DJ E o Zero Chegou também Tá muito louca Tá muito louca mesmo, galera Que é tudo metal que sobrou aqui Vão que vamo Vão ver o que vai dar Será que... É tão bom assim? Tão boa assim Essa fornalha Toma aí É boa sim, cara Pra dropar 5x5 5x5 aí, galera Beleza, abrimos o caminho aqui É só dropar as pedras Que eu não quero Ficar com o inventário cheio E o resto A gente dropa aqui Beleza 100% 100% Galera Essas aqui Eu vou tirar, né? Aqui agora temos Uma fornalha nova E vai faltar só madeira Pra gente terminar De cercar a casa aqui Mas isso aí Easy, easy peasy Deixa eu só dropar Esse metal aqui Nossa, é rápida Pra caramba Essa fornalha Muito rápida Obrigadão aí Que deixou a dica, hein? Fica a dica Fica a dica Bora lá É, inventário Vazio Qual foi, cara? Não tô upando quase nada Galera Ah, eu queria fazer bússola, né? Mas deixa pra lá Eu consigo chegar lá Vamos lá Tem que ir pro sul Como eu vou atravessar Esse rio Esse riozinho Eu já sei que eu tô indo pro sul Se a gente seguir Isso Aí, ó É isso aí mesmo Vai pro sul As abelhas aí Por aqui mesmo? Por aqui mesmo Não sei que rio esse Eita, cara Tá treta Não quero participar da treta não Dá licença Só quero passar Só estou passando Tem até um alfa ali, cara Languejo alfa Tá nervoso Tá nervoso Tá batendo em tudo, cara Peraí Tem um monte de piranhas aí, velho Ih, rapaz Minha estamina Estamina do cachorrinho Mapa, mapa Certo Vamos continuar Talvez no final desse rio Que vai ter, hein? Que isso? Morreu? Quem que te matou, cara? Nossa, os cachorros Corre, corre, corre Corre os cachorros, velho Mas não era pra seguir o rio, cara Acho que pra seguir o rio Veja bem Veja bem, galera A gente tem que seguir o rio Peraí, crocodilo Peraí Nossa senhora Nossa senhora Travou, meu cachorro Caraca Que derrota Acho que era melhor ter feito Uma bússola, hein? É ali na frente aí, galera Ó Estão vendo? Vamos chegar as piranhas aqui Enchendo o saco Outro crocodilo ali Cara, tem bastante crocodilo aqui Vai pra lá, ô Seu lento Pode tirar Pode tirar o mapa É 100% por aqui Deixa eu carregar um pouco Sua mina Não tem comida, né? Vai dropar um pouquinho Comida Porque não precisa de tudo isso Nem tudo isso Vamos que vamos Só pra pegar Chitinho Let's go Opa Tô comendo Perigo, perigo E pra cá, galera Cachorrinho Cachorrinho correndo Tem um monte de cachorros ali Muitos, muitos Tem um sazer Ah, que isso, cara Pra que agredir, velho? Esses crocodilos Tão voltado aqui Aí Por aqui é a descida, galera Calma que a dor passa Ei Calma Por aqui Vai ter que saber Eu tenho que saber Como descer Sem Ter que pular Acho que por aqui Só continuar por aqui Olha lá Gemas azuis Já que tem aqui Vou ter que tomar Cuidado que tem cobras Essas coisas aqui Aí Perfeito Tô vendo nada Ele Deveria carregar Mais do que eu E aí Vai carregar Ou não vai carregar Deixa eu ver Como que tá É, mas já tá lotado Cara Tem uma cobra ali Deixa eu dar uma volta aqui Eita Não, 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 não Cobra gigante Não, 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 não Cobra gigante não, cara Falou Quero tretar com cobra gigante não O que que tem por aqui? O que que temos por aqui, galera? O que que é aquilo? Ó Não quero saber Agora voltar pra casa Porque a gente tá lotado De gemas azuis A gente pode fazer Tudo que a gente precisa fazer Com as gemas, tá? Aí GG E eu acho que eu vou Instalar o teleporte Porque aí Porque aí fica mais fácil Voltar pra casa Ele pode com controle Tudo Acho que o jeito é esse Galera Porque Fica voltando aqui Nesse mapa perigoso A mais que eu tô solo aqui É muito perigoso Nível 40 Eu não quero não Se ele fosse Mais forte Talvez Ia querer Mas Mas como não é mais forte Aí não dá Vou voltar pra casa Beleza Galera Cheguei Então vamos agora Descarregar Tudo que temos aqui As gemas Aí agora sim Agora Trabalho vai Já Vamos fazer as asas Já vamos fazer as asas Ah já tinha asas Cara Como assim Velho Da onde que vieram Aquelas asas Uhuhu Beleza Mas não temos O que que não temos Galera Vamos ver Nós não temos A picareta De escalar Por que que não temos Porque não estudei Tá né Tu disse Tu disse Cara Elevador Eu tenho O que que tá dizendo Que eu não tenho Hum Roupinha Roupinha aqui Beleza Já fizemos Bastante coisa Aqui Bom Eu acho Deixa eu ver Por que que não tem Pra Negócio Pra escalar Cadê ele Cara Cadê ele Aqui Fungue Só fungue Que tá faltando Só isso Que tá faltando Rapaz Nós precisamos Buscar Nós precisamos Buscar Petróleo Galera Petróleo Cara Tá de sacanagem Comigo Petróleo Petróleo Lá Na caverna Do inferno Nós vamos Buscar Lá Na caverna Do inferno Só que A caverna Do inferno A gente pode ir Só de noite Aí Aí Beleza Fazendo esse negócio Aqui Esse elevador Funciona sem Energia elétrica Parece que sim Bom Precisamos De metal Também Precisamos De bastante Coisa Terminar A casa Aqui Petróleo É Mas isso aí Vai ficar Para o próximo Episódio Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Um grande abraço A todos E seja Feliz E se você gostou Transcrição e Legendas Pedro Negri